No ano que vem tem eleições e a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus destacou três nomes para essa disputa. Confira. Onze nomes aparecem na lista de prováveis candidatos à Prefeitura de Manaus em 2020. O ex-governador Davi Almeida lidera o ranking com 21,79% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado federal José Ricardo com 19,62%. Isso indica um empate técnico com o primeiro colocado pela margem de erro. Na terceira posição está o vice-prefeito Marcos Rota, na preferência de 8,71% dos pesquisados. A lista segue com Josué Neto, Joana Dark, Luiz Castro, delegado Péricles, Carlos Almeida, capitão Alberto Neto, Wilker Barreto e Issa Abraão. 10,94% do público-alvo da pesquisa disse que irá votar branco ou nulo em 2020. Outros 15,92% não sabem ou não responderam. Esta é a primeira pesquisa realizada este ano aqui em Manaus. 1.500 pessoas foram entrevistadas em vários bairros da capital entre os dias 3 e 5 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro está em dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa é uma fotografia do momento, mas os números dizem, os números dão previsão, os números dão diagnósticos e geralmente esses diagnósticos não falham. Se a eleição fosse hoje, afirmo com toda convicção que provavelmente Davi Almeida e José Ricardo seriam compor a disputa de segundo turno. Agora, Eric, quem seria prefeito de Manaus é uma outra história. Fomos atrás de ouvir os nomes mais lembrados na pesquisa. Davi Almeida governou o Amazonas por cinco meses e diz que o resultado da pesquisa é reflexo do trabalho realizado por ele na vida pública. Eu não tenho nenhuma aliança, eu não tenho nenhum apoio de ninguém, de nenhum partido nesse momento e de nenhuma força política. O que eu tenho feito é o meu trabalho pessoal e eu acredito exatamente nessa lembrança do meu nome ao trabalho que eu já realizei. José Ricardo foi o parlamentar mais bem votado do Amazonas em 2017. Alcançou 197 mil votos. Ele diz que não pretende sair do PT e não adiantou se sair a candidato. Para o ano que vem, o ano da eleição, claro, o partido deve lançar nomes naturalmente, mas para isso vamos nos preparar. Eu defendo que já esse ano a gente comece um processo de debates, seminários, para discutir os problemas da cidade de Manaus, para preparar propostas, para apresentar propostas de políticas públicas para Manaus. O atual vice-prefeito Marcos Rota está sem partido desde que rompeu com o prefeito Arthur Neto. Rota apresenta um programa de TV e afirmou não se preocupar com as eleições do próximo ano. Então fui convidado, conversei já com muitos grupos políticos, mas no momento eu não estou muito preocupado com a questão de filiação e muito menos com a questão eleitoral, com o processo eleitoral do ano que vem. Eu acho que eu preciso continuar trabalhando na condição de vice, mesmo nas limitações que tem um vice-prefeito, e elas não são poucas, porque o papel constitucional de um vice é substituir o titular na sua ausência. E isso eu venho fazendo. Então essa questão para mim de filiação ou de candidatura são questões extremamente secundárias. Um homem foi executado a tiros no Viver Melhor, bairro da Zona Norte de Manaus. Ele era motorista do transporte por aplicativos. Os tiros perfuraram várias partes do carro. Os disparos partiram de dentro do veículo. Prova que o assassino estava na companhia de André Luiz Oliva Pinto, de 24 anos. De acordo com testemunhas, a vítima conduzia este carro. Dentro também estavam os assassinos. Quando chegou nesse trecho da rua Ararabóia, ele pulou do veículo em movimento. E os assassinos atiraram diversas vezes contra o rapaz. Já o veículo em que ele estava só parou porque na hora um ônibus estava estacionado aqui. E os bandidos fugiram em um segundo carro, que dava cobertura para eles. É o que a população está informando, né? Que eram dois veículos, um Gol cinza e um Gol branco. Esse Gol branco chegou a evadir-se do QTH, do local. A viatura deslocou, mas não conseguiu identificar. Possivelmente eles entraram na invasão Monte Aurebe, que é difícil acesso, né? André Luiz era ex-presidiário, conforme a polícia. Já respondeu pelo crime de roubo. Segundo a família, o rapaz trabalhava como motorista de aplicativo. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa. A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. No Parque São Pedro, zona oeste de Manaus, moradores receberam doação de alevinos de Pirarucu. Eles transformaram um lago que era poluído em viveiro. Sentado, o seu Manuel, mais conhecido como Marzinho da Carbras, observa as fotografias do passado. Há 12 anos, o lago estava tomado por lixo. Já estava sendo aterrada com lixo. O lixo estava aterrando o lago. Nós limpamos todo o espelho d'água. Nós recuperamos as cinco nascentes. Nós colocamos uma estação de tratamento d'água natural, que é o Muriru. O lago, que há anos se encontrava em um estado crítico de poluição, se tornou um viveiro que mantém cerca de 25 espécies. Entre eles, o Pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do planeta. E hoje eu tenho a satisfação de trazer e entregar aqui à comunidade esses 100 alevinos de Pirarucu. O ex-deputado estadual, Davi Almeida, também esteve presente na entrega. Ele acredita que a iniciativa é importante para a consciência ambiental e afirma que o lago pode se tornar um modelo de preservação. A importância da preservação ambiental, a consciência ambiental dos moradores do Parque São Pedro, do entorno do Parque São Pedro. Isso aqui pode se tornar um modelo de preservação ambiental dentro da cidade de Manaus. Cerca de 30% da comunidade se alimenta dos peixes do lago. Por aqui, a venda não é permitida, mas todos podem pescar. Aqui da lagoa, a gente não vende peixe. Esses peixes, o morador vem, pega e nós... Nada para vender. Nós doamos para eles os peixes. Quando eles não têm equipamento, nós emprestamos a canoa, nós emprestamos a tarrafa para eles e servem de alimento para a comunidade esse peixe. O lago mais rico de Manaus, Davi. Bacana, né? No próximo bloco tem futebol. As meninas do 3B intensificam os treinos para a disputa das oitavas de final do Brasileirão Série A2. É já, já.